Música PNTL continua a dia qualidade de serviço, onde garante atendimento nebedia a queba público. Polícia Nacional de Investigação Criminal, a mutua com o comandante PNTL, o município de Sanurrasintolo, realiza encontro onde qualia a qualidade de atendimento PNTL e a queba público. O chefe do Departamento de Investigação Criminal, o Superintendente João Belo dos Reis Ateten, PNTL existe em RONU, mas precisa de uma qualidade de serviço, onde não é o atendimento nebedia a queba público e a terreno. Hoje, a investigação criminal nacional realiza encontro onde qualia a qualidade de serviço, problemas que a gente enfrenta, dificuldades que a gente enfrenta, e a relação a exercer funções de investigadores, tanto o nacional como o município. Então, o encontro é o que a gente tem, 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 o que a gente tem problemas passados, a gente tem que ver essa barreira, o futuro. Problemas com as qualidades de processo, resistência e RMS, atendimento de pessoas, e desatisfação que a comunidade enfrenta a relação com a qualidade de processo. A gente tem um trabalho de casa para minimizar os problemas no futuro. João Belo dos Reismos, que sejam membros do PNT Lidaida, que é o profissionalismo e terreno para servir para o povo. A gente tem um trabalho de investigação, primeiro, com atendimento público. A membros daidaida tem que sentir que não seja o serviço, mas a gente tem que sentir que tem cuidado no seu serviço, o responsável do seu serviço, e depois atua o seu disciplina ou o seu serviço. A gente tem orientação da sua Excelência Comandante Geral de McDonnell. Se investigador profissional precisa de equipamento moderno, mas o atendimento tem que ter satisfação para o público, que não é o investigador, e não é o santo de vantagem, que não é o profissionalismo. O chefe do Departamento de Investigação Criminal reconhece durante atuação policial e terreno, Comandante Geral de Balogos questiona, também considera ladrões profissional. Equipe Cobertura, ZMN.